Você ainda não é membro do fã-clube da Branime Studios? Pera aí, você não sabia que a Branime Studios tem um fã-clube? Pois é, tem sim! E quem é membro desse fã-clube terá direito a várias recompensas e a um conteúdo totalmente exclusivo. E o melhor, você pode ter direito a tudo isso sem sequer tirar um tostão do bolso. E aí você deve estar se perguntando... Como assim, eu vou ter direito a recompensas, conteúdo exclusivo, sem pagar nada? Ah, tem alguma coisa nisso aí. Não, 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 meu querido escrito. Isso tudo vai ser possível graças a Amino. Se você usa ou já usou o aplicativo Amino, você sabe que ele tem um sistema de moedas. E essas moedas Amino, você pode ganhar tanto as comprando, quanto apenas só usando o aplicativo. Ele lhe dá inúmeras formas de ganhar moedas grátis, diariamente, de formas rápidas e simples. E caso você queira acelerar ainda mais as coisas, você pode estar comprando essas moedas. Por 3 reais e 29 centavos, você compra 120 moedas. E o mais legal é que pra você fazer parte do fã-clube, você só precisa de 50 moedas. É muito pouco pro tanto de vantagem que você vai ter. Então imagina aí, por apenas 50 moedas Amino, você vai ter direito a um conteúdo totalmente exclusivo e restrito aos membros do fã-clube. E uma vez membro, você vai poder conversar comigo e outros fãs diariamente através de um chat privado, pra poder ter acesso a vídeos exclusivos como bastidores, making off, além de alguns tutoriais, dicas de dublagem, dicas de canto e edição de áudio e vídeo. Isso tudo e muito mais. Pra fazer parte do fã-clube, é só baixar o aplicativo Amino, o link pra download vai estar aqui embaixo na descrição. É só você baixar, instalar e na hora de procurar por comunidades, você procura por Branime Studios. E daí, é só entrar, acessar a loja, adquirir suas moedas e se tornar um membro do fã-clube. E pronto, agora é só você aproveitar todas as vantagens ao seu dispor. Mas fica aqui um aviso importante. Caso o botão para aderir ao fã-clube não apareça no meu perfil ou na home da comunidade, você tem que atualizar o seu aplicativo Amino, pois o fã-clube é uma ferramenta nova. Então cuidado para não aplaudir uma postagem e achando que assim você se tornou um membro. Então, fique ligado e atualize o seu aplicativo. Então é isso aí, eu te espero lá. No último episódio de Delta Run dublado por Branime Studios. Oh, Cris, a gente achou que você não vinha hoje. Esse mês faremos projetos em grupo. Cris, eu não te vi aí. Se você não tivesse chegado aqui agora, as suas escolhas não importariam. Vamos logo, esquisitão. Bom, aqui está o closet. Que droga. A gente tava começando a se divertir. O chão! Ele tá... Ei! Fica longe! Chega mais perto e eu... Cris? Ei! Ei Cris, tem alguém aqui em cima de nós. Você tem ideia do que eles querem? Ah! Corre, Cris! Ah, você não morreu, docinho. Você tem alguma ideia de que porcaria te bugar é esse? Nem eu. Eu me pergunto se tem alguém nessa construção aí em cima. Um castelo? Por que diabos tem um castelo dentro de um armário de materiais? Sejam bem-vindos, heróis. Quem tá aí? Não se preocupem. Eu não sou seu inimigo. Por favor. Senhor, aproximem-se os dois. Fique agora com a continuação. Bem-vindos. Eu sou o príncipe deste reino. O reino da escuridão. Cris, Suzy, existe uma lenda nessa terra. Há a lenda de que um dia dois heróis de luz irão aparecer e completar uma antiga profecia predita pelo tempo e espaço. Por favor, heróis. Ouçam minha história. Muito bem, então. Era uma vez. Uma lenda que foi contada nas sombras. Uma lenda de esperança e sonhos. Uma lenda de luz e escuridão. Esta é a lenda. De Delta Runny. Por milênios, luz e escuridão viviam em harmonia, trazendo paz para o mundo. Mas esta harmonia foi desfeita. Pois uma terrível calamidade ocorreria. O céu se tornaria negro com o terror. E aquela terra se partiria com o medo. E então, com seu coração batendo. A terra dá seu último suspiro. Mas eis que brilha a esperança. Três heróis aparecem. Um humano. Um monstro. E um príncipe da escuridão. Apenas eles podem selar as fontes. E banir o céu dos anjos. Só assim o equilíbrio será restaurado. E o mundo salvo da destruição. Hoje, a fonte da escuridão. A fonte da escuridão. O geyser que dá forma a esta terra. Permanece firme no centro do reino. Mas recentemente, outra fonte surgiu no horizonte. E com isso, o equilíbrio entre luz e escuridão. Começa a mudar. Cris, Suzy, obrigado por ouvirem minha história. Eu realmente acredito que vocês dois são os heróis da lenda. Seja qual for o inimigo que vocês enfrentem, vocês têm a coragem para salvar o mundo. Guerreiros Delta, por favor, vocês aceitam seu destino? Não. O quê? Eu? Algum tipo de herói ou algo assim? Você tá falando com a pessoa errada. Mas, Suzy, sem você o mundo vai... E daí se o mundo for destruído? Isso não é da minha conta. Seria até divertido pra falar a verdade. Enfim, Cris. Se você quer brincar de faz de conta com esse esquisitão, vá em frente. Eu vou dar um jeito de dar o fora daqui. Suzy, espere. Apoio Ouro Os heróis já tão fugindo. E eles nem sabiam que eu tava aqui. Meu pai vai me fazer o filho do mês. Ahn, e quem diabos é você? Eu sou... O Caramal. Vocês palhaços querem selar nossa fonte trevosa, hã? E, ainda pensando em vocês como palhaços, salvar o mundo das trevas eternas, hã? Ah, é? Não tente negar, ambos sabemos que você vai ao leste. Esse é o único caminho pra casa. Mas eu, Lancer, não deixarei vocês irem pra lá. Ahn, eu tenho um plano infalível de dois passos pra segurar isso. Passo 1, eu debulho vocês. Passo 2, vocês perdem. Hum, belo plano, criança. Sério? É, na verdade, você se importa se a gente usar antes? Eita! Alto lá, palhaços! Essa bicicleta usa a vitória como combustível! Não sei como eu consegui o machado, mas... Legal, eu gostei. Eu amo ser debulhado. Brincadeirinha, isso é vocês. Hum, chips. Então, o que vocês vão fazer depois disso? Vocês estão bem? Bom, deixe-me me apresentar apropriadamente. Eu sou... Nossa, você pode tirar esse capuz? Eu não consigo te ouvir debaixo dele. Hum, ok. Olá, pessoal. Eu sou o Halsey. Cris, Suzy, é ótimo conhecer vocês. Estou certa de que seremos grandes amigos e que... O melhor jeito de dar o fora daqui é pelo leste, não é? Sim, é para onde vamos. Beleza. Te vejo na escola, Cris. Eu suponho que seremos só nós dois, então. Cris, eu sou um príncipe, mas... Eu normalmente não tenho obrigações. E eu venho esperando aqui sozinho, minha vida inteira, até que vocês dois chegassem. Então, eu estou realmente feliz em te conhecer. Eu espero que possamos ser bons amigos, Cris. Vamos procurar Suzy. Ela deve estar a sudeste daqui. Você pode ir na frente, Cris. Uh, Cris? Você sabe que pode segurar X para correr? Isso. Você vai se mover mais rápido segurando o X. Eu estarei bem atrás de você, então não se preocupe. A menos que você queira ir embora. Nesse caso, me desculpe. Olha, Cris, é o boneco de treino que eu fiz. Parece uma grande chance de se preparar para o inimigo. Quer que eu te ensine a lutar? Ok. Se prepare, Cris. Vê aquele coração, Cris. Aquela é a sua alma. A culminação do seu ser. Ela contém sua determinação, sua compaixão e o destino do mundo. Se for atingido, você e seus amigos perderão pontos de vida. Se a vida de todos chegar a zero, você perde a batalha. Então evite os ataques do inimigo. Pronto? Tente se esquivar. Bom trabalho, Cris. Você foi bem. De qualquer maneira, depois do ataque inimigo, é a sua vez. Primeiro, eu vou te ensinar a lutar. Mesmo que lutar não seja tão necessário nesse mundo, não faz mal aprender. Tente lutar. Bom trabalho, Cris. A propósito, você vai causar mais dano pressionando o Z. Quando o cursor estiver à esquerda da caixa. Ok. Agora vamos tentar defender. Pressione esse botão e o ataque do inimigo irá te ferir menos. Não apenas isso. Você também irá coletar pontos de tensão. Veja a barra laranja à esquerda. Você vai entender. Agora vamos tentar defender. Bom trabalho, Cris. Você coletou pontos de tensão. Que tal gastar alguns desses pontos com uma das minhas magias? Batendo bastante no inimigo, ele irá se cansar. E se eu usar o pacificar nele, ele irá dormir e ganharemos pacificamente. Tente usar magia. Ótimo, Cris. Nós já poderíamos ter ganho a batalha a essa altura. Agora tenho apenas uma coisinha pra te ensinar. A agir. Dessa forma, até os inimigos mais violentos podem ser derrotados através de vários atos de bondade. Cris, mesmo sendo apenas um boneco, por que não lhe dar um abraço? Vamos agir. Vamos agir. Cris? Eu não acho que era isso que você devia fazer, mas... Vamos agir. Oh, isso é ótimo, Cris. Cada inimigo tem um agrado diferente. Quando inimigo é agradado, seu nome fica amarelo. Quando isso acontece, você pode poupá-lo. Se pouparmos todos os inimigos, nunca teremos que lutar. Vamos poupar. Bom trabalho, Cris. Este seria o fim de uma batalha de verdade. Estou feliz em te ensinar. Oh, isso foi divertido. Você é um aluno maravilhoso, Cris. Caso você precise relembrar, eu... Aqui, escrevi um manual para você e Suzy. Pressione C para abrir o menu e usar os seus itens. Oh, não. A grande porta está aberta. Não se admira que Lancer tenha entrado aqui. Cris, uma vez que passarmos por essa porta, a nossa aventura vai realmente começar. Uma jornada predita pela profecia. Mas, Cris, eu acredito que suas escolhas são importantes também. Nesse mundo, há diversas pessoas. E a forma como as tratamos faz diferença. Então, vamos tentar o nosso melhor para prosseguir sem lutar. Se formos capazes disso, acredito que a história terá um final feliz. Entretanto, eu temo que... Você não ache um resultado favorável. Oh, me desculpe. Estou pedindo demais? Cris, eu sabia que você era um verdadeiro herói no momento em que te vi. Vamos tentar o nosso melhor, ok? Opa, peraí, peraí, peraí. Tá gostando do vídeo? Quer saber o que acontece depois? Então já vai deixando o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu vou tentar o quanto antes trazer a continuação dessa série para vocês. Por isso que eu conto com o seu apoio para fazer esse projeto dar certo, tá ok? Não esqueça também de me seguir nas redes sociais. O meu Twitter, Instagram, Facebook vai estar aqui na descrição. E também os canais da Vizedec e da Bia, que me emprestaram suas vozes. O link para o canal delas vai estar aqui na tela final e na descrição. Beleza? É nóis! Até a próxima!